No Vale do Mucurim, um adolescente de 17 anos foi assassinado na região conhecida como Morro do Eucalipto, em Toflotone, na madrugada de domingo. De vez ou outra, nós estamos falando aqui do Morro do Eucalipto, né? A polícia foi acionada somente quatro horas após o crime. E quem vai falar desse caso pra gente, com a imagem de Vitor Cui, é ele, Fantone Pesso. Fantone, me conta sobre isso, amigo. Em comércio, o corpo do adolescente de 17 anos estava em um escadão do bairro Morro do Eucalipto. O detalhe é que esse crime, segundo a polícia, aconteceu por volta de três horas na madrugada de domingo, mas o corpo de bombeiro só foi chamado de manhã cedo, nas primeiras horas da manhã. E aí acionou a polícia militar para ir até o local e começar as investigações, os levantamentos, conforme conta o capitão Antônio. O fato teria ocorrido por volta de três e meia da manhã. O indivíduo teria sido abordado e alvejado por disparos de arma de fogo. O corpo apresentava algumas perfurações. Esse menor foi identificado. Ele tem várias passagens por travo de drogas. Seria matador a serviço do travo de drogas. E tem envolvimento também, temos informações que ele tem envolvimento em ocorrência de homicídio também aqui na cidade de Italflatone. Estamos realizando diligências. Estamos com duas linhas aí de investigações. Uma delas que seria, ele teria sido morto por acertos de contas dentro da própria comunidade. E a outra linha que estamos trabalhando é que ele teria sido morto por uma facção rival. Estamos realizando operações de outurnamente, inclusive naquela comunidade do Eucalipto. Ontem mesmo à noite, a guarda de São Gepá fez a prisão de um indivíduo lá em flagrante, portando uma pistola, nove milímetros de uso restrito. O indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia. Então as operações vão continuar até que a gente consiga chegar, fazer a prisão de todos esses autores aí envolvidos nesses crimes. Capitão, o que chama atenção foi essa demora no acionamento das autoridades para analisar, investigar, fazer levantamentos? Sim, houve uma demora no acionamento da polícia militar. Então daí a gente fica com a suspeita do envolvimento de indivíduos daquela facção, ali do Morro de Eucalipto, no cometimento desse homicídio. Bom, Nicomédias, aí estão as informações a respeito da morte desse adolescente. A polícia continua nos levantamentos para poder identificar os suspeitos e entender o que foi que aconteceu. Bom, Nicomédias, aí está.